Boa tarde pessoal, aqui quem fala é a Jéssica da Chever Máquina. Hoje eu vou estar se representando a modeladora, tá? Ela é de 50 cm. Deixa eu ligar aqui ela pra vocês dar uma olhadinha. A gente fez tudo certinho nela, limpou, trocou o filtro. Olha como ela tá funcionando bem linda, bem perfeita, tá? Aqui também, aqui. Aqui também, ó, toda reformadinha, toda certinha, tá? Essa modeladora aqui você encontra na Xavier Máquina, 33783989.